Olá, sejam todos bem-vindos às lives da virada, hoje 31 do 12 e tem as últimas lives de 2020 para você curtir aqui no Youtube E aqui tem links, informações e também horário para você curtir as lives de hoje que vai rolar aqui no Youtube Deixar um alô ao nosso parceiro Tiago Coutinho, primeiro a comentar aqui no meu vídeo Então, vamos conferir as principais lives de hoje, se faltou alguma live deixa aí nos comentários E hoje tem uma super live aqui no Youtube, a live virada Brahma, voltará com Bruno e Marrone e também Lua Santana e os barões da pisadinha E aí vai perder essa super live, tem surpresa na live, então vamos para a próxima live de hoje Deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live de hoje aqui no Youtube, confira a próxima E também aqui no Youtube teremos uma super live, encontro da virada, com Batista Lima e Edson Lima Aqui no Youtube, meia noite, a live da virada aqui no Youtube, Batista Lima e Edson Lima Vamos para a próxima live de hoje, que vai rolar aqui no Youtube Confira, também teremos a live Vovô Raul Gil, Vovô Raul Gil e outras participações, com diversas participações aqui no Youtube Também no Instagram teremos Tereza Cristina, às 20h30 com Tereza Cristina, a live também da virada aqui no Youtube E aí vai vir essa live? Se faltou alguma live deixa aí nos comentários E também comentem qual é a melhor live de hoje, acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários Desejo a todos mais uma vez um feliz ano novo, com muita paz Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like E também ative o sininho para sempre que lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações E me segue lá no Instagram, juniodivulgaçõesoficial ou juniopontes21 E também ative o sininho para sempre que lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações